Nesta loja de roupas e artigos para crianças, a urna de doações de notas para o Provopar está no caixa. Os vendedores foram treinados para orientar os clientes. Alguns já conhecem e já pedem para a gente não colocar o CPF dele e deixar livre para mandar mesmo para o Provopar. A Débora descobriu aqui que se não informar o CPF dela na nota e colocar o cupom na urna, vai ajudar financeiramente o Provopar. Porque a gente sabe que também vai ter um outro retorno. A Patrícia já faz isso há algum tempo. Eu peço, mas eu peço sem o número do CPF para guardar o CPF e doar. Quem não informou o CPF e também esqueceu de depositar o cupom fiscal nas urnas disponíveis no comércio, ainda assim tem três formas de fazer com que a nota fiscal ajude o Provopar estadual. Uma delas é acessar o site notaparaná.pr.gov.br, clicar em Minhas Doações e em seguida no campo Doar Notas. Depois é só preencher as informações solicitadas com os dados do documento. Em seguida, basta doar na entidade selecionada. No caso do Provopar, a área de atuação é Assistência Social. Outra maneira é entregar as notas na sede do Provopar, na rua Hermes Fontes 315, ou ligar para o número 413234 1118. Toda doação é revertida, um percentual para o Provopar, em dinheiro. Aí com esse dinheiro a gente compra material de limpeza, de higiene e produtos de cesta básica, que são muito importantes, que a nossa demanda é muito grande. Obrigado. Obrigado.